Aqui, vocês já estão me vendo, olha eu aqui, dando tchauzinho, e quem mais está aqui com a gente? Temos 10 pessoas acompanhando, maravilha, eu não vou poder ficar mudando muito de janela, porque como alguns já sabem, eu estou sem um segundo monitor, então para mim é meio complicado, eu tive que fazer uma gambiarra bem esperta, para poder acompanhar direitinho aqui as conversas, e a transmissão, a qualidade, como está a transmissão, olha o nosso amigo Léo aí no chat do Youtube, você devia estar aí com a gente aqui hoje, viu Léo, estamos sentindo a sua falta, quem mais está aqui é o Luciano Domingues, show, iniciando imagens, Zé, valeu, Zé Renato, salve, Leonardo, salve, olha, então está todo mundo dando o seu salve aí, o Luciano também, vamos colocar essa vaquinha do segundo monitor para frente, eu agradeço muito, você sabe que eu sou muito acanhado para fazer essas campanhas, mas eu agradeço a iniciativa do pessoal, e realmente eu preciso dessa força, a coisa não está fácil, e produzir um material assim, também exige um pouco mais de técnica, de recursos técnicos, e eu não tenho como investir nisso, a não ser com o apoio de vocês, é claro, né, simbora nessa vaquinha, valeu. Daqui a pouco eu mostro o chat para vocês também, tem todo um esquema diferente, eu só queria falar um pouco sobre esse curso antes da gente começar, essa nova série, que na verdade é um curso que eu havia oferecido para vocês, desde abril, não teve nenhuma adesão assim, uma adesão só em maio, né, e enfim, e os apoiadores, é claro, né, que já apoiam para que esses cursos aconteçam, então havia também o interesse de alguns dos apoiadores, mas o fato é que não era um curso que se pagava, não tinha como eu manter, e eu resolvi fazer o seguinte, não é, o maior interesse é que o material seja produzido, todo o curso que eu faço, que acaba virando material, e eu tenho muito interesse que esse material do técnicas do Shell seja disponibilizado livre e gratuitamente para todo mundo, então eu falei, não, vamos fazer assim mesmo, e por um tempo eu fiz ele gratuitamente, simplesmente apenas pegando assim uma contribuição para a aula ao vivo, porque todo o material escrito dele, até os vídeos mesmo, né, eles são disponibilizados posteriormente, o diferencial seria esse papo aqui, entre a gente, né, ao vivo, né, tirando dúvida ali na hora que a coisa está quentinha, e mesmo assim também não teve muita adesão, eu falei, não, agora vou fazer o seguinte, ah, vão fazer como eu fazia lá em 2019, início de 2020, que era pelo YouTube, né, tudo era aqui pelo YouTube, o curso de AWK inteiro foi feito assim, e esse curso, mas haver ainda fazer dessa forma, porque é um curso permanente, então vai virar série do canal, a gente vai trabalhar aqui como a gente trabalharia nos cursos, a diferença é que a interação vai ser com vocês por chat, tanto o chat do, eu vou mostrar isso agora para vocês, a estrutura da coisa, o chat aqui do YouTube, mas também tem um chat da comunidade Blau Araújo lá no Gitter, o link para isso, se eu não me engano, eu coloquei na descrição do vídeo, como eu não posso ver agora, por falta do monitor, eu vou confiar que eu tenha feito isso, se não, é só ir lá em blauaraújo.com.br lives que vocês vão ver o link do chat com certeza, tá, mas enfim, a interação é por aqui, mas também está rolando um JITSE, e aqui são os nossos, tem aqui o nosso amigo Zé Che, que estava empolgado com o curso Tecner do Shell, da proposta original, ele já fez a contribuição dele para isso, então ele está aqui também pelo JITSE, tem o Romeu que está em todos os cursos também, então ele também está aqui convidado, e qualquer um de vocês pode solicitar um convite, também sendo apoiador regular lá pelo apoia-se, é automático, é só mandar um e-mail para blauaraújo, desculpe, para blau.debxp.org, está isso direitinho lá no site que eu falei há pouco, blauaraújo.com.br lives, mas aí manda um e-mail, ó, eu sou apoiador, eu quero, eu queria um convite para o próximo, para a próxima transmissão, aí eu mando o link do JITSE, você vem, participa e tal. Agora, se você não é apoiador e quer eventualmente entrar aqui, né, basta você pegar aí um valor para uma participação, é 50 reais, você faz lá o depósito, manda um e-mail dizendo, ó, fiz aí o depósito para participar pelo JITSE na semana que vem, maravilha, eu mando o link do JITSE da mesma forma e você está, você participa aqui ao vivo. Querendo garantir quatro, um mês inteiro basicamente, né, porque são quatro transmissões, é basicamente um mês, você vai lá e também tem um valor com um descontinho bacana para você participar também do JITSE. Então, ao mesmo tempo, está rolando um lance de participação por voz com o JITSE e por chat com vocês, sem diferença nenhuma, todo mundo sai ganhando nessa. A única coisa diferente é que para quem está aqui no JITSE, eu vou manter o link da gravação para que as pessoas possam ir assistindo enquanto eu faço a edição das melhores partes, né, porque eu vou cortar todo esse papo e tal, vamos direto ao ponto e eu vou colocar isso tudo gratuitamente, aberto, totalmente aberto lá no YouTube, só vai ser editado para facilitar o estudo, né, porque eu quero que vocês estudem esse material. É essa a proposta da gente, tá certo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.